O Tribunal de Justiça de Mato Grosso passa a contar com 10 mulheres no pleno. Isso porque a magistrada Maria Aparecida Ferreira Fago tomou posse como desembargadora e completou o quadro de 30 membros da corte matogrossense. Fago tem mais de 42 anos de serviço público, sendo 30 deles desempenhados na magistratura. A nova desembargadora ocupa a cadeira até então pertencente ao desembargador Alberto Ferreira de Souza, aposentado desde março de 2020. A ampliação do número de mulheres desembargadoras em Mato Grosso foi destacada pela presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Helena Povas. A magistrada pontuou que ter 10 mulheres no pleno do tribunal representa uma vitória diante de toda a dificuldade que as mulheres enfrentaram para adentrar na magistratura. Agora, a presidente almeja alcançar a marca de 15 mulheres no tribunal, ocupando metade das cadeiras disponíveis no pleno. A posse da desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago foi prestigiada por sua família, que é composta por outras mulheres magistradas, a juíza aposentada Maria Terezinha Ferreira e a sobrinha, juíza Edileuza Zorgetti, titular da 5ª Vara Cível de Cuiabá. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.